Estamos aqui na nossa continuação da família Golden que vocês pediram aí. Estamos praticamente no mesmo lugar, só que claro, já passou alguns dias o nosso filhotinho até já tá bem maiorzinho, olha só. Olha aqui ó, tá grande o filhote, tá quase chegando na fase subadulta. Aqui tem um puerta passando, olha aqui. Opa, calma aí puerta, fica tranquilo. Vou dar uma amizade aqui pro puerta. O que que é isso? Não dou um grito de volta. Ali do outro lado tem aquele estego que a gente tinha visto no outro episódio até, só que dessa vez tem um carno que tá tentando pegar ele, aparentemente. O que eu poderia fazer é tentar ir ali atacar ou o carno ou o estego pra gente conseguir mais comida. O puerta passando, deixa eu ir pro lado aqui porque o puerta vocês sabem que é meio sinistrão, olha. Ele tá só olhando. Deixa ele subterrubar. Ó, já deu um pisão ali, tá bolado. Estou ficando nervoso. Tá, eu vou... Deixa eu ver se tem algo em volta aqui. Não. Sempre tem que olhar, né, galera? Porque tipo, a gente não sabe se tem algum predador aqui que pode querer pegar o nosso filhote desprevenido. Olha lá, ele tá tentando pegar ainda o carno. Coitado, o estego tá tentando comer e o carno não deixa, né? Olha lá, dando uma mordida. Quase tomou uma rabada. Eu sou perto. Realmente. Dessa vez o estegossauro tá numa posição mais defensiva agora. Acho que ele não vai mais comer. Desistiu. Ele viu que ia ser impossível com esse carno em volta. Olha lá o carno, cara. Eu vou morder o carno. Capaz, não. Ele tem o direito de caçar. A gente não pode... Não pode ficar zoando. Tá, vamos deixar ali eles. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Porque como eu falei no episódio anterior, eu pensei em descer o rio. Então tipo, aqui até já tava chegando bastante predador. Tinha aqueles austras lá, embora eles não fizeram nada com a gente. Eles poderiam atacar o filhote. Vai saber. Tinha aquele acro que a gente já se alimentou, que tava ali em cima, que a gente conseguiu eliminar. Então tipo, né? Como tem bastante predador, já tem esse carnotauro aí. A gente vai sair daqui mesmo. Caraca, tô dando rabada na cara do carnotauro aí. E ele não desiste. O Porto tá indo lá ajudar. Vamos atravessar aqui de boa. Vem, filhote. Entra na água. Aí, ó. Tá vindo. Perfeito. Vamos descer aqui o rio, então. Torcer pra que a gente consiga encontrar alguma coisa. Até tipo, de repente, uma fêmea detirar anossauro. Imagina. Que bonito ia ser, galera. A gente perdeu a nossa pra dois giganotossauros. E aí depois a gente encontra uma outra fêmea abandonada. Só que tem que ter muita sorte, galera. Cara, eu acho pouco provável isso acontecer. Ah, monstro não chora. Vambora. Acho que por aqui, ó. Eu acho que eu vou ficar seguindo mesmo o rio. Aí, de repente, a gente pode até dar de cara com algum outro dinossauro. Tipo, herbívoro ou carnívoro de pequeno porte. Pra gente poder caçar e dar pro filhote. Até é bom. Geralmente eles ficam seguindo o rio. Até por causa da água, né? Então, que barulho foi esse? Caraca. Parecia acro. Enfim. Vamos sair. Vamos por aqui, ó. Alguns centímetros depois. A gente tava subindo aqui, ó. E acabamos dando de cara com dois camarassauros. E eu acho que atrás deles, eu não tenho certeza. Mas eu acho que é giga ou rex sub. Mas eu acho que é giga mesmo. Olha ali, ó. São dois. Eu não vou entrar muito aqui no meio, né? Porque, tipo, no meio deles, no caso. Pra não dar treta. Eu acho que eles estão tentando pegar os camarass. Não sei como, né? Porque, tipo, sei lá. Dois sub, pelo que parece. Pelo menos eu acho que é de longe. A menos que aquele ali seja adulto. Não, não. É sub mesmo. Olha ali, ó. Os dois sub tentando pegar camarass, velho. Talvez eu esteja louco. Acho que eles só estão ali de boa mesmo. Na verdade, eu nem sei se estão caçando. É, estão caçando. Está em posição do e-bot ali. Será que me viram? Não. É, me viram lá, ó. Vamos dar amizade. Amizadezinha. Fica tranquilo aí. Não quero treta. Ó, estão só passando, né? Beleza. Vamos subir. Vem, filhote. Filhote, está aqui? Está aqui. Ó, mandou um grito lá embaixo. Sem treta, bro. Sem treta. Não estou com fome ainda. Se eu estivesse com fome, já ia para cima de um dos hígado. Aqui é assim. Olha lá, os camaradas estão ameaçando eles. Olha a treta lá, velho. Olha a treta. Olha, foi para cima. Ih, rapá. Ih, rapá. Estou tão bravo. Estou nervoso. Vou até tomar uma água aqui de novo. Aqui é assim, né? Por causa do sol, a gente fica desidratado. Tem que ficar tomando água toda hora. Mesmo não precisando. Vai, foram embora lá, ó. Perfeito. Ei, filhote. Bora. Vamos deixar eles lá embaixo brincando com os camaradas. Os camaradas estão só comendo o deboa e eles ficam em volta lá irritando. Pelo menos eles não estão caçando o filhote, o nosso. Ia ser uma dor da cabeça. Tem que proteger ele de novo, né? Já não chega aquele acro no episódio anterior. É verdade. Dava para atacar o Ziguinha? Dava. Mas a gente ainda não está com tanta fome assim. O que foi, filhote? Calma, velho. Está com fome? Se o filhote estiver com fome, a gente caça. Olha ali, ó. Ah, ele já está pegando. É o filhote que está vivendo de Orodromeus. A primeira caçada do nosso filhote de fato. Se bem que ele pegou um Pissitaco antes. Boa. Vamos gritar. Isso aí, filhote Golden. Isso aí. Seu filhote aí nasceu para caçar, galera. Ele está se alimentando tranquilo. É, o filhote está vivendo de Orodromeus e Pissitaco. Então, tipo, não tem para a gente caçar um dinossauro de grande porte se a gente não for ficar no local. É isso que eu quis dizer. Tipo, se a gente pegar aqueles gigas lá, um deles, a gente teria que ficar lá. E eu quero subir o rio. Então, o filhotinho aqui, já que ele está comendo Orodromeus e Pissitaco, isso aí facilita para a gente. Ó, já acabou, viu? Agora a gente já pode ir. Conceito de estratégia. Depois de andar um pouquinho mais, a gente chegou aqui num local em que a gente pode descer ou continuar subindo o rio. E também a gente escutou o Tarraptors. Sim, eu acho que tem um grupo do Tarra... Ali, bem na hora que eu falei, ó. Estão descendo aqui, ó. Eu ia dizer que eles iam estar... Eu achei que ele está seguindo a gente, sei lá. E olha, já estou... Nossa, eu vou querer pegar o filhote. Ê, rapá. Filhotinho, fica junto aqui, ó. Ê, rapá, e agora? Tem um de ouro ali, ó. Quem sabe eu faço amizade com ele. Ó, o outro ali em cima, velho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ei, cercaram bem cercado ainda por cima. Eu acho que aquele preto ali é o líder. Não, filhote, está louco? Ai, pô, peguei. Vai, 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 vai. Nossa, estou mordendo ali o filhote. Calma, calma, calma. Aqui, ó. Ai, já era. Já era. Boa, um deitou. Foi o líder ainda por cima. O líder deles. Vamos para lá. Sai daqui. Se conseguir eliminar, podemos pegar mais um de vocês. Deixa eu ver. Aqui, ó. Isso aí, vai para lá. Pô, peguei, velho. Passou perto. Outro brincando ali, zoando. Vocês perderam um membro do time de vocês e ele fica zoando, né? Deixa eu voltar. Nossa, o nosso filhote quase se foi. Olha só, ele está machucadão. Ó, subindo de volta. Nem tentaram. Eles podiam continuar. Quem sabe conseguiriam derrotar o filhote. Eu acho que, na verdade, eles conseguiriam, sim. Mas eles desistiram. É que também tem a gente, né? A gente não tomando nenhuma mordida. Não acho que eles iam arriscar mais. Doze segundos depois. Ó! Voltou mais um, Uta, velho. Da onde veio esse bicho? Cara, que tem mais um, velho. Sério? Será que tem um grupo gigante? Peraí, peraí, peraí. Agora. Ó, peraí. Ah, não. Volta aqui. Tá vindo aqui atrás? É difícil porque os outros são rápidos. Ah, qual peguei? Passou perto. Eu tenho que cuidar ainda para não morder o filhote. Tem isso. Ah, vai para lá. Calma, 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 calma. Calma, não criamos pânico. Vamos devagar. Não, quase que eu mordi e ia acertar o filhote agora. Nossa, eles estão tentando com tudo tentar pegar. Peraí, peraí. Ah, qual peguei? Já sei. Ah, vem aqui. Ah, velho. Qual peguei? Ali, ó. Ah, eles estão muito rápido. Calma, o filhotinho também. Está ali lutando ainda. Nossa, olha só o filhotinho. Ele está machucadaço. Calma. Calma. Respira. Aí, vem aqui. Aí, já era. Eliminei. Menos um. Menos um. Olha lá, ele está mordendo o outro lá. Boa. Oh, eu estou parado. Oh, eu estou parado. Vocês viram que o cara não conseguia andar. Oh, acho que ele quebrou a perna. Ele conseguiu quebrar a perna do... Oh, fugiram agora. Agora é assim. Aê. Vamos dar um grito. Pronto. Perfeito. Eu acho que o filhote tinha conseguido quebrar a perna daquele... Eu não sei se tem como, na real. Porque aquele outro ali ficou meio que parado. Estava só andando. Não tinha... Eu acho que ele não viu. Ele estava olhando para mim. Não sei o que aconteceu. Meio louco. Mas, beleza. Vamos deitar aqui agora. Já passou o sangramento. Então, está demor. O filhotinho está muito ferido. Eu vou ficar aqui esperando ele se recuperar. Aí, depois, a gente come essas carcaças e vaza. Pode ser que os lutas voltem com mais. Já voltaram com mais um ali. Do nada. O filhotinho, aparentemente, eu acho que já passou o sangramento. Eu não tenho certeza. Eu acho que sim, na verdade. Eu também aqui já estou bem agora. Já consegui me recuperar. Claro que eu ainda estou com fome. Vou me alimentar aqui do Utaaptor. Ali, vocês podem ver que chegou um dilo. E ele está comendo a carcaça. Eu até deixei. Porque, tipo, já que tem bastante carcaça aqui. Não tem porque a gente ficar disputando, né? Tipo, uma carcaça e a outra. E a gente também aqui, ó. Já com essa aqui já dá para se abastecer bem. O filhote também come bastante. Lá, ó. Está comendo a outra que eu cacei. Olha só. Tem um centungossauros passando ali, ó. Tem um filhotinho junto. Caraca, aquele filhotinho está magro. Vocês estão vendo? Está magro. Ó, o dilo conseguiu descer e agora vai... Será que ele vai tentar, velho? Você vê que tem carcaça ali para ele. Não tem porque ele fazer isso. Vamos dar amizade até ali para o outro. Ih, foi para cima. Vamos ficar zoando ali. Bom, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado. Se divertido. Ó, o filhotinho já está bem. Perfeito. A gente vai comer aqui as carcaças. Pelo menos essa aqui a mais. E a gente vai deixar aquela lá para o dilofossauro. Aí depois a gente segue mais para cima. E vamos ficar uma vida nômade mesmo com o nosso filhote. Mas bem, então é isso. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Principalmente ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. E também, não esqueça de principalmente, galera, entrar... Ah, tá. Achei que o dilofauro ia vir para cá. Entrar nos links que estão na descrição e também no tópico fixo. Tá bom? Valeu. Até mais e tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.